A Conecte Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conecte Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectesul.com.br. Governador José Ivo Sartori assinou nesta quinta-feira um novo decreto coletivo de situação de emergência, abrangendo 36 municípios gaúchos. A medida foi tomada em função do agravamento dos eventos climáticos nos últimos dias. Segundo me consta, acho que uma única região, em todo o Rio Grande do Sul, uma única região foi minimamente atingida, que foi a região noroeste. O restante, todas as outras regiões do Rio Grande do Sul foram atingidas e castigadas profundamente pelos eventos dessa natureza. Chegou a hora dos nossos municípios, a FAMURS, orientar seus municípios para que eles se preparem para ter a sua própria defesa civil e nós estamos à disposição com a nossa defesa civil para orientar mais uma vez para que tecnicamente se possam apresentar os planos de trabalho. Conforme o coordenador da defesa civil, tenente-coronel Everton Ultramari, a ajuda humanitária segue sendo a prioridade. É tentar minimizar o sofrimento das pessoas, removê-las para locais seguros, dar-lhes o mínimo de assistência em termos de cesta básica, lonas, telhas, material de higiene. Nós, Estado, estamos adquirindo, o governo federal está adquirindo também e está nos alcançando. Legenda Adriana Zanotto